BANDAS RIDICULAMENTE PERIGOSAS A banda não tinha nada mais nada menos que um vocalista psicótico que se cortava no palco, praticava necrofilia Fizeram um documentário sobre ele, ele ameaçou matar todo mundo do documentário e depois se matou Uma das bandas mais assustadoras do Canadá e uma das primeiras bandas de black metal O guitarrista já teve quase o braço cortado fora, teve que aprender a tocar guitarra O vocalista já quase foi decapitado e isso mudou completamente sua voz E sim eles tem esse guitarista desde o começo, deu de racismo no black metal, deu Eles são uma das bandas mais malignas da Suécia Eles já fizeram brigas nos próprios shows, nos shows de outras pessoas, já foram presos